Já pensou em fazer uma foto com o pet no meio de muitas flores? Mas aí você me diz que pode ser impossível, porque onde você mora não está no meio de uma plantação de lavanda ou de girassóis. E eu total te entendo. Mas eu vou te mostrar como fazer uma foto como essa em um lugar que com certeza não é uma plantação e está mais, na verdade, para um terreno baldio. Bem, deixa eu te mostrar. Bem, vamos lá, olha só. Esse aqui é o lugar, tá vendo? E olha só, não tem nada em volta, tá vendo? Tem só essas plantinhas aqui nesse lugar, tá vendo? Não é um local cheio dessas folhinhas. E na verdade, essas folhinhas aqui, essas flores aqui, na verdade, são praticamente mato. Então vamos seguir aqui. Olha só, tá vendo que tem um tanto, não é muito, não é muito, é um tanto, que tem nessa parte aqui só. O resto aqui é mato, mato mesmo. E é um terrenão, olha só, aqui no canto esquerdo. É um terrenão baldio mesmo. Aqui, deixa eu só mostrar mais um pouquinho. Olha só aqui o local, tá? O local realmente bem simples, como você pode ver. Aí quando a gente abaixa aqui, olha aí. Aí o negócio mudou, hein? Acho que não dá pra ver, né? Mas enfim, dá pra ver assim agora. Tá vendo? Foco na gata. Com essa angulação faz toda a diferença. Deixa eu mostrar agora um outro vídeo. Aqui estamos, olha só. Você viu ali a angulação, como fica? Fica bem no meio dela. Pra fechar, só mostrar aqui, fotografando. Ah, vou deixar aqui, ó, a configuração da câmera. Olha ela aí. Simples assim. Olha só que massa. Tá vendo? Daquela, daquele jeito, com a gatinha ali no meio das flores. Mal dá pra acreditar que é aqui lugar mais ou menos. Não é verdade? Pois é, é o mesmo lugar. Curtiu? Então vai lá, faz essa foto e me marca no Instagram, que eu vou adorar ver a sua foto.